Mas nós marola, tira onda e deixa geral como é canto De XJ a serbolado e aquele sonata branco O cordão ouro maciço, tá pesando meio quilo Mas trezentado pigente, cabanha aqui de bandido O boné da lacosta e a camisa do Brasil O role é que se no pulso, no pé um tênis de mil Odiado de mulher, aqui nós é importante Tem patrão, tem jogador e também tem traficante Balinhando, escolhe a cor, ovo parece o cardume Tem lolopa, veia bruxa e também tem lança perfume Depois das três da manhã, a censura é liberada Tem a R, tem meota e a Catano cargalhada Tô aqui com o pedão de tinta, as piranha fica louca Pede pra nós filmar ela Pede pra nós filmar ela Fazendo tudo sem roupa Ela quer mídia, cenário bonito Ela quer hospitar do lado dos amigos Ela quer mais, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro procliqueiro Caralho! Ela quer mídia, cenário bonito Ela quer hospitar do lado de bandido Ela quer mais, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro bloco inteiro Caralho! Mas nós marola, tira onda e deixa geral comentando De XJ a serbolado e aquele sonata branco O cordão ouro maciço, tá pesando meio quilo Faz trezentado, pingente, cabanha aqui de bandido O boné da Lacosta e a camisa do Brasil O rolé que se no pulso, no pé um tênis de mil Odiado de mulher, aqui nós é importante Tem patrão, tem jogador e também tem traficante Valinhando, escolhe a cor O pulso parece o cardume Tem lolopa, veia bruxa e também tem lança perfume Depois das três da manhã, a censura é liberada Tem AR, tem meiota e agagando gargalhada Tô aqui com pedão de pinta, as piranha fica louca Pede pra nós filmar ela Pede pra nós filmar ela Fazendo tudo sem roupa Ela quer mídia, cenário bonito Ela quer hospitar do lado dos amigos Ela quer mais, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro bloco inteiro Caralho! Ela quer mídia, cenário bonito Ela quer hospitar do lado de bandido Ela quer mais, não importa o preço Se vai dar pra um ou se vai dar pro bloco inteiro Caralho! Melhor conteúdo de funk Você só encontra aqui Youtube.com.br Backd Tchau! Tchau! Obrigado.